Se alguém mencionar o seu nome Sua boca, o suficiente pra eu sair do ar Dane-se a hora, os negócios e agora Me dou minha metade pra me completar Sua lingerie, sua lingerie Apareceu sem querer Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Só no olhar, só no olhar Me põe na câmera, se despir O seu corpo gostando do meu Qualquer lugar é o paraíso que eu tenho a ti Sua lingerie, sua lingerie Apareceu sem querer Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Só no olhar, só no olhar Me põe na câmera, se despir O seu corpo gostando do meu Qualquer lugar é o paraíso que eu tenho a ti Sua lingerie Se alguém mencionar o seu nome Eu vou correndo pra ver onde está Só em ouvir sua voz Vira um moleque atroz Amanhã a emoção não dá pra segurar Foi um leve toque Sua boca, o suficiente pra eu sair do ar Dane-se a hora, os negócios e agora Me dou minha metade pra me completar Sua lingerie Sua lingerie Apareceu sem querer Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Só no olhar, só no olhar Me põe na câmera, se despir O seu corpo gostando do meu O seu corpo gostando do meu Qualquer lugar é o paraíso que eu tenho a ti Sua lingerie Sua lingerie Apareceu sem querer Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Só no olhar, só no olhar Me põe na câmera, se despir O seu corpo gostando do meu Qualquer lugar é o paraíso que eu tenho a ti Sua lingerie Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Desse jeito provocando já ainda está dentro de você Obrigado.